O Lula mente, as pedaladas, elas aconteceram, não dá pra falar que não teve. A decisão do TRF fala assim, o TRF não absorveu a Dilma na prática. A corte arquivou o processo após decidir que Dilma e o Smith da Fazenda Guido Mantega não poderiam responder por improbidade, porque já foram punidos por crimes de responsabilidade. Para evitar que fossem sancionados duas vezes por ações similares, o TRF1 decidiu que Dilma e Mantega não precisariam responder pelas pedaladas fiscais após deixarem os cargos no governo. É só isso que aconteceu. Mas ele segue mentindo, não é fake news. Se fosse Bolsonaro, obviamente seria fake news.